Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Bresolim, deste Insta aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês! E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto, pra mais um vídeo do nosso novo quadro, mais barato, versus mais caro, versão açaí, aqui no Rio de Janeiro. Pra quem não tá entendendo nada, eu estou no Rio de Janeiro gravando um filme, e pra não deixar você sem vídeo, é gente, não dá, eu simplesmente criei uma série chamada Rio de Janeiro, em que eu vou postar muito pra vocês, principalmente a melhor e a pior avaliação de cada alimento no Rio de Janeiro, o mais barato e o mais caro, e também vou visitar alguns locais aqui no Rio de Janeiro, que tem umas comidas bem diferentes. Então, como de costume, bora pro aplicativo, pra gente descobrir juntinhos o açaí mais caro e o açaí mais barato. Então, é o seguinte, abri o aplicativo, digitei açaí, vamos ver o que temos aqui. Ê, meu Deus, só tem pote de mercado? Não. Olha, açaí com creme de milho, eu não gosto de creme de milho. Creme de maracujá, um creme de tapioca, que demais, eu nunca tinha visto isso, será que é tipo coisas do Rio de Janeiro? Porque eu nunca vi. Vamos ordenar aqui, por preço. Porção de granola? Não. Suco pronto? Não. Porção de leite em pó? Não. Porção de paçoca? Barra de cereal? Cadê o açaí mais barato? Esses aqui não valem, né, gente? Porque assim, não é do Rio de Janeiro, isso é nível nacional, então não vale. E aqui? É aqui, né? É isso. Açaí, 300 ml, 6 reais e 50 centavos. O açaí custa 6 reais e 50 centavos e os acompanhamentos também são super baratos. Olha, 50 centavos, 40 centavos, 70 centavos, bem baratinho. Agora que já descobrimos o mais barato, vamos descer, 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 em busca do mais caro. E vamos lá pra baixo. Bom, eu encontrei o açaí mais caro do aplicativo e ele custou 49 reais e 30 centavos. Só o pote de açaí. Aí agora eu vou mostrar pra vocês os acompanhamentos, a diferença de valor entre o acompanhamento do mais barato e do mais caro. Olha isso, banana fatiada, 3 reais, castanha de caju, 10 reais e 20 centavos, flocos de arroz, 4,40, granola, 4,50, leite em pó, 4,90, mel, 6, morango batido, 6,50, enfim. É muito, cara. Eu pretendo de 13,70, uei, enfim. Vai dar uma diferença bem grande. Então, gente, seguinte, eu pedi um pote de açaí de 300 ml com banana, leite em pó e granola. No estabelecimento com o açaí mais caro, ele me custou um total de 61 reais e 40 centavos. Já o açaí mais barato, também de 300 ml, banana, leite em pó e granola, me custou um total de 8,80. Gente, a diferença. Tem muita diferença de valor e, na realidade, é a mesmíssima quantidade e exatamente os mesmos acompanhamentos. Então, agora, vamos esperar juntos, porque eu tô bem ansiosa pra entender o porquê dessa diferença tão grande. Gente, enquanto eu tô esperando aqui os motoboys, eu decidi dar uma olhadinha nas avaliações. O mais barato tem a avaliação 4.2. É uma avaliação de longe ruim, não é ruim. E aí, eu estou lendo aqui. Tem, inclusive, a Caroline. Caroline está aqui. Meu pedido veio todo errado e em condições péssimas. Eu paguei mais pelo queijo Minas, ela pediu outras coisas. E veio tudo esparramado, inclusive o meu açaí. Veio sem complementos que eu paguei. E me ignoraram no chat. Ou seja, péssimo. Legal. Aqui temos também outro, que é 1.0. O copo de plástico do açaí rasgou, veio todo rasgar. O açaí caiu todo na bolsa de plástico. Fiquei sem o produto que paguei, pois não deu pra aproveitar nada. Legal. Gabriela 1.0. Tava ruim, péssimo em outro lugar. Açaí horrível. Acho que já temos, né? Temos. Temos. Apesar de que tem muitos outros aqui, 3.0, dizendo que gostaram. Tem vários 5.0. E não é uma avaliação ruim. 4.0 é realmente longe de ser ruim, perto do que nós já vimos neste canal maravilhoso, no nosso quadro de melhor versus pior. Mas, em compensação, no açaí mais caro, temos aqui 630 avaliações. 4.6. E olhem isso. Só tem avaliação de 5, 4. Só tem avaliação boa. Não tem nada reclamando, né? Nem falando bem. Mas tem muita avaliação 5.0. Mas, enfim, o que importa é que os motoboys já estão a caminho. E, enquanto a gente aguarda eles chegarem, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente aqui no Rio de Janeiro. Quais são os alimentos mais diferentes que vocês conhecem, que vocês querem que eu vá até o local pra provar. E quais são os alimentos de melhor versus pior e de barato versus caro que vocês querem ver aqui no canal. Ah, não esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso. Porque, assim, Caroline está acordando todos os dias, 5 horas da manhã. E, mesmo assim, tô gravando o videozinho, tô me esforçando. Então, eu mereço o seu like e mereço a sua inscrição, né? 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 Você inscreveu? Hum... Bora esperar. Gente, eu tô simplesmente chocada, porque demorou simplesmente 1 hora e 40 minutos pra chegar esse açaí. Esse é o açaí mais barato. Ele demorou real, 1 hora e 40 minutos. Eu deixei o mais caro na geladeira. Então, talvez ele esteja com uma consciência um pouco diferente, mas, realmente, né? Não tinha como esperar 1 hora e 40. E, meu Deus do céu, como assim 1 hora e 40 pra um açaí? Mas, enfim... Aqui temos o açaí com leite ninho, granola e não tô vendo banana aqui, né? E aqui temos o açaí com a banana, a granola veio separadinha e o leite ninho também veio separadinho. Porém, gente, eles são muito pequenos. Muito pequenos mesmo. Esse aqui, R$6,50, tudo bem. Mas esse aqui é muito caro. Você tá maluco? Então, vamos para a hora principal, que é provar esses açaís. Gente, eu tô chocada, tá? Que são 11h30 da noite. Eu acordo amanhã 5 da manhã e eu tô aqui provando um açaí. Vamos lá, que é sobre isso. Sonhem, lutem, conquistem e, se precisar dormir um pouquinho menos, a gente dorme um pouquinho menos. Mas, realizar uma coisa que a gente sonhou pela vida inteira realmente não tem preço. E vocês fazem parte do meu sonho. Eu tô vivendo um outro sonho. Vocês sabem o quanto eu sempre quis fazer filme. O quanto eu sempre lutei por isso. Eu sou formada em artes cênicas exatamente por isso. Então, é sobre isso. Eu tô vivendo um sonho mesmo. Eu tô muito, muito, muito feliz. Já agradeci muito a vocês. Porque, realmente, sem vocês, talvez nada disso estaria acontecendo. Com certeza, o YouTube e o meu canal me trazem muita força. Me trazem muita motivação. Me abriram muitos caminhos. E é isso. Eu sou muito, 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 muito grata a vocês. E agora, vamos comer o açaí pra comemorar. E não dormir, né, mores? Porque o açaí, ele tem um energéticozinho ali, né? Mas, é isso. Ninguém precisa acordar às 5 e meia da manhã amanhã, não. Gente, ele veio uma aguinha pingando. Olha. Bom, porém, eu peguei só leite ninho. Tava até difícil de falar, que eu tava guspindo o leite ninho. Vou tentar pegar menos leite ninho. Ele tá bem derretido. Jesus. Acho que eu peguei um pedaço de gelo. Eu fiquei mastigando. Era gelo. Olha. Assim. Ele tem uns pedacinhos de gelo. Vou confessar pra vocês. Mas ele é muito saboroso. Ele é doce. É aquele açaí com bastante xarope. A gente percebe, né, que ele é batido com várias coisas ali. Meio adocicado. Mas, eu achei ele bem saboroso. E, tipo assim, 6 reais e 50 centavos. Hum. Em São Paulo isso não existe. Real. Gente, adorei. Adorei. Mas, olhem. Vou mostrar uma coisinha. Vocês percebem que dá pra ver o gelinho aqui? Ele é meio congelado, assim. Sabe? Ele é um açaí não muito batido. Ele é meio congeladão. Então, dá pra ver bem aqui. E isso dá pra sentir. Você sente, tipo, a pedrinha, assim, do gelo. Oi, Foco. Tudo? Hum. Mas, porém, todavia, entretanto, eu achei ele bem gostoso. Tanto que eu não paro de comer. Ele é bom mesmo. Meu Deus, entrou açaí no meu pulmão. Bora para essa coisa cara, né, mores? Então, agora eu não vou saber se a consistência dele é isso. Porque, realmente, esse aqui demorou. Mas, olha a diferença da cor de um e de outro. Vocês conseguem ver? É quase preto. Meu Deus, tem muita diferença. Caraca. Juro que não parece nem a mesma coisa. Parece que eu tô comendo, tipo, assim, um milkshake e uma batida de frutas. Totalmente diferente os sabores. Vai ser, obviamente, puro. Puro, puro. Hum. E é muito bom. Nossa, que delícia. Bom. Agora que eu vi a banana aqui, esse aqui não veio banana, né? Simplesmente, não veio. Meteram louco, não trouxeram a banana. Não é legal. Nossa, esse aqui eu tô chocada, real. Inclusive, com a consistência dele. Mas, que talvez possa ser pelo atraso do barato. Hum. Nossa. Tô chocada. Sério, é muito bom. Olha a cor dele. Ele chega a ser quase preto. Tem uma diferença grande entre um que é, tipo, um roxinho e esse que é um preto. Hum. Caraca. Esse deve pintar muito dente. Eu não gosto preto, não é dente? Enfim, se você tiver, me perdoem. Já não tô mais em horário de pensar muito bem. Que delícia. Isso que eu tô comendo, ele puro, né? Imagina agora, que eu vou botar uma granoleta e também um leite ninho. Um leite ninho, um leite ninho. Hum. Que delícia. Que delícia. Hum. 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 A diferença do leite ninho é bem grande. Esse aqui tem um gosto meio... Meio... Meio. Não dá pra sentir muito bem o leite ninho. Esse aqui é leite ninho, leite ninho. Que você sente o... Docinho. Hum. Hum. Caraca. Que delícia. Juro. Maravilhoso. Maravilhoso. Mas, enfim, meus amores. Conclusão. Eu estou apaixonada por esse açaí. Realmente, ele é muito diferente. Ele tem um sabor muito diferente. E muito gostoso. Ele é um doce, porém, ele tem muito mais sabor natural de açaí. Aí eu achei ele todo perfeito. Inclusive a consistência, que pode ter sido pelo atraso desse. Porém, ele ainda teve vantagem. A consistência dele é incrível. Ela derrete assim na boca. Fica... Mas, é claro que eu vou preferir pagar R$6,50 numa coisa gostosinha do que... Nem lembro mais quanto eu paguei. Enfim, Matheus, põe aí quanto eu paguei. Do que o valor de um buffet numa churrascaria por esse potinho de açaí. Por mais maravilhoso que ele seja, realmente não dá. Mas, enfim, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag Açaí, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau!